Hello guys! Então mais um vídeo aí da série programando a Eurotrip sozinha ou sozinho, sem a ajuda de uma agência. Nesse vídeo a gente vai falar sobre estilo de viagem, então são coisas interessantes pra gente decidir antes de chegar no famoso orçamento. Se você perdeu os primeiros vídeos, é só clicar aqui em cima que você vai conseguir ver os primeiros falando sobre roteiro e, enfim, datas e tudo isso, clima, quantidade de dias e tudo. Aqui a gente vai falar sobre estilo de viagem e no próximo vídeo a gente vai falar sobre orçamento. Se você tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram ou assista meus destaques, que tem bastante dica legal sobre os países que eu já visitei. Meu arroba é pro underline Lewis. Então, bora pro vídeo! O estilo de viagem é geralmente ligado àquilo que eu falei nos primeiros vídeos. Se você vai preferir ficar em hotel, tem algumas viagens que eu escolho, literalmente, eu vou ficar só em hotel, porque essa viagem é uma viagem tranquila de férias, não é uma viagem que eu quero, tipo, enfim, economizar ou que eu quero maximizar meu tempo, etc. Eu fazia muito isso de maximizar o tempo e gastar menos quando eu tinha acabado de chegar na Europa. Então, eu tinha pouco tempo, eu não conhecia nada, então, o quanto eu pudesse conhecer no mínimo de tempo possível, eu ia e gastando menos dinheiro possível porque eu tinha acabado de chegar na Europa. Então, eu ainda não tinha a possibilidade de pagar super caro num hotel, por exemplo, etc. Então, hoje que eu tô um pouco mais tranquila, que eu trabalho e ganho em euro, então, às vezes, eu escolho só ficar em hotel. E, às vezes, eu ainda faço viagens mais low cost mesmo, assim, barata, baixo custo, que é ficar em Airbnb ou Couchsurfing. Couchsurfing é gratuito, então, você só tem que ir lá e achar pessoas do país que estejam dispostas a te hospedar na casa delas. E, por incrível que pareça, funciona muito bem. Eu conheço amigas que já fizeram eurotrips só no Couchsurfing, sem gastar nada de hospedagem. Tem muita gente que mora sozinho, que fala várias línguas e tá ali, tipo, realmente querendo conhecer pessoas, sabe? E aí, tem um quarto a mais na casa. Eu quase fiz isso no Couchsurfing também, já que eu tenho um quarto a mais aqui na França. Quase coloquei ele no Couchsurfing também. E, enfim, só não coloquei porque comecei a trabalhar muito e não ia ter como, né, preparar tudo isso, hospedar a pessoa e levar a pessoa pra visitar, enfim. Mas eu tenho muitas amigas que tiveram muitas possibilidades, muitas opções e muitas experiências positivas. E aí é isso. Quando você for começar a pesquisar, o site primeiro que eu começo a pesquisar é o Booking, porque, pra mim, é o melhor site de hospedagem que tem no mundo, né? Quando eu fui pra Tailândia, as melhores hospedagens eu peguei por ele. E aqui na Europa, sempre que eu viajo, eu pego por ele. Eu sou até o membro gênios lá, que ganha vários descontos, porque toda vez eu só viajo através do Booking. Então, pra mim, é perfeito, assim, tem avaliações dos clientes, tem notas de cada hotel, tem várias descrições bem detalhadas do que você quer, e aí tem a localização do hotel. Isso, pra mim, é muito importante. Quando eu tô escolhendo, eu tento escolher também pela localização antes, ou ia só direto no mais barato. Hoje em dia eu tomo cuidado com isso, porque nem sempre o mais barato sai realmente barato. Se você for pegar o mais barato, que é muito longe do centro, e eu já fiz isso, por exemplo, uma vez na Bélgica. Eu peguei um Airbnb, que era super barato, porque era pro Ano Novo, enfim, as coisas estavam caríssimas, os hotéis estavam caríssimos. Porém, esse Airbnb super barato era muito longe do centro, mas muito. E aí cada transporte que ia pegar só tinha, tipo, duas vezes por dia. E isso, é claro, estragou um pouco a minha viagem, porque aí eu tinha que ir só naquele horário de manhã e voltar só naquele horário à noite. Não tinha outras opções de transporte. Então, tem que ficar ligado nisso, do transporte, né, de acordo com o que você quer fazer. Da distância do hotel pro centro. É a mesma coisa na escolha do aeroporto. Às vezes a gente tá pesquisando ali passagem de avião, e tem umas passagens muito baratas, e a gente nem olha direito. Ah, já sei que é ali, por exemplo, eu já sei que esse aeroporto é em Paris, então eu escolhi esse. Só que aí, Paris tem três aeroportos. Aeroportos. E aí tem um aeroporto que é muito longe de tudo, assim, que você tem que pegar realmente a rodovia, e tipo, é muito longe, não tem acesso direito e tal. Então, assim, às vezes compensa, igual no caso de Paris, ele é bem... Enfim, Paris, no caso, tem uma estrutura boa de transporte, então ou tem ônibus ou tem metrô, enfim. Mas em Londres, por exemplo, já não tem. Então tem um aeroporto de Londres também, no caso do voo que eu paguei 36 euros, foi pra um aeroporto de Londres muito longe. E a única opção depois era pegar um trem que custava 20 euros até o centro. Então, assim, paguei 36 na passagem de avião, e aí tive que pagar mais 20 euros pra ir meia hora, 40 minutos, de trem, do aeroporto no interior até o centro. Então, assim, não compensou no final das contas, compensaria talvez mais se eu tivesse olhado pro aeroporto que já era lá no centro mesmo de Londres. Então, distância das coisas é muito importante por conta, realmente, do deslocamento. Enfim, o nível da hospedagem pra mim é sempre o nível do quanto eu quero gastar. Então, primeiro, no mais baratão, que é, tipo, não importa se é quarto compartilhado, se é barraca, no Airbnb tem também, camping, se é, enfim, não importa o que seja, eu tô pegando. Quando é mais barato, eu tô pegando. Ah, não importa se o hotel é longe, se não tem banheiro, eu tô pegando. E aí vai aumentando, né, tipo, o quarto compartilhado, que tenha banheiro dentro do quarto, ou o quarto compartilhado que tenha banheiro ali, né, no corredorzinho da frente. Aí o quarto compartilhado que tem também o limite, às vezes tem o quarto compartilhado só mulher, que tem, tipo, 5, 6 mulheres. Aí é bom. Se for um quarto compartilhado com 18 pessoas misto, mulher-homem, aí é mais complicado, porque homem ronca, a maioria dos casos, né, não vou generalizar, mas, assim, a maioria dos casos que eu dormi em quarto misto, tinha homem principalmente mais velho, e aí homem ronca, e, enfim, complicado. E não é uma das, né, das situações mais confortáveis você dormir no quarto com um monte de gente desconhecida. E aí vai aumentando, né, um quarto pra compartilhar com pessoas. Se eu conheço pessoas, se eu tô indo viajar, por exemplo, com duas, três, quatro pessoas, então um quarto pra dividir pra essas quatro pessoas, aí você diminui muito os custos e vocês têm algum nível de conforto, porque vocês estão fazendo tudo junto, normalmente. Ou um quarto realmente sozinha, ou em casal, com a pessoa que eu tô indo, enfim. Então, vai indo, né, os níveis. E pra mim, o nível de conforto da viagem tem totalmente a ver com o nível de conforto do hotel que eu tô pegando. É claro que você tem que pensar que se você tá indo pra fazer uma Eurotrip, que você vai passar o dia todo fora, se você vai caminhar, vai andar, vai conhecer, vai comer e tal, geralmente você não precisa de um hotel super bom, um hotel sozinha pra você, você só vai pro hotel pra tomar banho e dormir, enfim. Mas aí é de acordo com o gosto de cada um, né, você pode pegar um hotel que seja mais baratinho, mas que te dê a possibilidade de ter um quarto sozinha, por exemplo. Então existem muitas opções no Booking, é você ir pesquisando quais são as opções, se você vai pegar quarto misto, qual das possibilidades de quarto misto, ou quarto compartilhado, se é só mulher, etc. Se você vai pegar, enfim, um Airbnb, não importa, depende do que você estiver procurando e do nível de conforto que você estiver disposto a procurar. E também existem preços diferenciados. Um quarto compartilhado ou um quarto sozinho num hotel em Paris é um preço. Um quarto já em Portugal, na Espanha, que são países mais baratos, é outro preço. Um quarto na Grécia, outro preço. Então depende também de cada país, você pode fazer. Tipo, em Paris eu fico só em hostel, que hostel já é caro em Paris. E quando eu for pra outra cidade eu pego um hotel. Então você pode fazer isso também, que assim você consegue um equilíbrio de tá, em Paris talvez eu não vou dormir muito bem, mas quando eu for pra próxima cidade que eu vou ter um hotel, eu posso dormir muito bem, tomar banho muito bem, não ter que ficar muito me preocupando de estar sempre com as coisas, porque pra mim um problema de hostel é sempre estar preocupada com as coisas, né? Eu não posso simplesmente deixar aqui em cima da cama e ir no banheiro. Então eu tenho que ter um locker e aí tem que olhar na descrição do hotel se tem locker, se eles fornecem cadeado ou se você tem que levar o seu cadeado com você. Porque tudo isso, você tem que olhar. Se eles não tem locker, já aconteceu, por exemplo, deles terem armário, mas não tem locker. E aí eu não tinha cadeado, não tranquei e roubaram as minhas coisas dentro do hostel. E óbvio que o hostel não se responsabiliza. Então é uma preocupação a mais que você tem, mais uma vez. Nem sempre o barato sai caro, quando você vai pegar o mais barato de todos e você não tem essa preocupação, né? Onde vai ficar minhas coisas, tem um locker ou não, enfim. É um quarto compartilhado com 18 pessoas, não tem como você saber quem foi a pessoa que pegou. Enfim, é muito complicado. Então é isso, você pode fazer um equilíbrio, você pode fazer só baixo custo e estar o tempo todo só dormindo em hostel, em quarto compartilhado. Ou se você tem mais grana, tentar sempre estar ali num quarto mais individual. Outra coisa que faz sentido pensar é na alimentação. Pra mim, no começo, era isso também. Eu comia lanche de mercado e fruta e água e pronto, era isso. E eu lembro que nessa minha viagem de Portugal e Espanha, que foi uma viagem muito barata, eu tinha um orçamento de comida por, sei lá, 5 euros por dia. Então o que eu comia? Pão, era, sei lá, 50 centavos. O pão, 50 centavos a banana, eu comia melancia também, 50 centavos. Uns croissant, uns lanches com queijo e presunto, 1 euro. Água por 13 centavos. Então era muito barato as coisas no mercado. Eu ia no mercado com 5 euros, fazia festa, comprava um monte de coisa, salgadinho inclusive e tal. E eu passava o dia com isso. Não foi uma ideia muito genial, porque em alguns dias eu fiquei com dor de estômago ou com a saúde ali, a imunidade já meio caída. Então hoje eu tento sempre equilibrar. Colocar, por exemplo, um almoço decente. Um almoço que eu vou comer ali uma comida mesmo. Aí eu já aproveito pra comer uma comida típica do país. E aí você tem que colocar aí, sei lá, entre 15 e 20 euros. Vai depender muito do país que você vai. Mas dá pra colocar uma média de 15 e 20 euros por refeição. Pra você realmente comer uma refeição do país. Não no restaurante caríssimo, no restaurante médio. 15 e 20 euros médio pra barato. E à noite aí sim eu como só um lanche, uma fruta e tal. Pra também não colocar... Porque se você for parar pra pensar, você tem 15 dias. Você vai gastar 15 e 20 euros por refeição. Se você for começar a comer duas, três refeições por dia. Em 15 dias. Então aí você começa a fazer todas essas contas, entendeu? Então pra mim um bom equilíbrio é pelo menos uma refeição. E aí o resto dá pra ser só lanche, fruta, etc. Tem gente que faz os 15 dias só lanche e fruta. E aí depende do seu organismo, enfim. Do estilo de viagem que você tá fazendo. Se for baixo custo, se for médio, se for mais alto. Você vai colocando isso na ponta do lápis. Outra coisa que depende do seu estilo de viagem são os passeios pagos que você vai fazer. Enfim, tem muita coisa barata ou de graça que dá pra fazer em cada país. E pra descobrir isso é bem fácil. Basta você colocar passeios de graça no Google e colocar o nome da cidade que você tá. Tem muito blog que vai tá te dando dicas sobre isso. Sobre o que você pode fazer de graça naquele país. E você vai olhar, né? Coisas de graça, museu de graça. Enfim, tudo que for de graça. E, enfim, você pode aproveitar muito bem a sua viagem. Pra mim, sempre o que eu tento fazer é procurar coisas de graça, mas colocar pelo menos um passeio que seja pago. Porque eu tenho certeza que nesse que é pago eu vou ter pelo menos um conforto a mais. E todos que eu fiz isso eu fiz pelo aplicativo Get Your Guide. Que é, tipo, um aplicativo de passeios que tem, em geral, um guia ou uma agência de turismo daquele lugar. Por ser um guia ou uma agência de guias de turismo, vai ser um pouco mais caro do que se você conhecesse alguém daquele país que fosse te ajudar, enfim. Mas pra mim funcionou quando eu viajei sozinha, por exemplo, quando eu viajei pra Turquia. Eu peguei nesse site um guia pra poder conhecer todos os templos. Pra mim isso foi muito importante, porque eu não conhecia a cultura daquele país. Eu não sabia se eu poderia, por exemplo, ir num templo com o ombro de fora, com o cabelo... Eu não sabia quais seriam as regras de vestimento daquele lugar. Então pra mim, eu tava sozinha, não conhecia ninguém. Pra mim foi muito importante entrar nesse site, pegar um guia. E aí o guia já falou, ó, tem que levar isso, tem que levar aquilo. E aí antes de entrar ele explicou, e aí era na língua que eu escolhi lá. Então tem muitas vezes em português, se você não fala muito bem inglês. Mas também tinha no caso em francês, que eu falo francês melhor que inglês. E aí, enfim, o cara falou, ó, tem que cobrir a cabeça com o lenço, não pode mostrar os ombros. A gente vai tirar o sapato antes de entrar. Então ele explicou tudo o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer quando a gente visitasse aquele local. Pra respeitar a cultura local e a religião local. Então achei muito bacana. E também pelo fato de eu estar sozinha, isso foi algo que me deixou um pouco mais confortável, né? De ter realmente alguém ali pra ir comigo. Já que é um país, enfim, que a gente considera muito pesado pra viajar sozinha. Mas que eu considero, assim, eu pessoalmente não considerei um país difícil de viajar sozinha. Eu amei, eu viajei durante o ramadã, inclusive, pra lá. Não achei complicado, achei ótimo. E recomendo, inclusive, tem várias dicas lá nos destaques do meu Instagram sobre a Turquia. Enfim, no último dia quis ir jantar em um cruzeiro. Também não conhecia ninguém, não conhecia o cruzeiro. Enfim, comprei lá pelo site da agência. Jantar em um cruzeiro com música e dança turca. E aí fui, perfeitamente sozinha. A agência me buscou no hotel e depois me deixou no hotel de volta. Então nem precisei de nada. Eu só paguei, a agência veio me buscar, me levou lá no porto. O barco, entrei. O barco faz um cruzeiro ali no lago principal que divide os continentes, né? O europeu e o asiático. Então a noite toda o barco fica andando por aquele imenso lago. E tá lá, música típica, dança típica, comida típica. E você comendo e se divertindo. Então pra mim, valeu muito a pena, em muitos lugares que eu fui, pegar esse tipo de passeio pelo Get Your Guide. Eu também fiz um passeio na Croácia, que eu também tava sozinha. Então não tinha, por exemplo, como alugar um barco. Eu nem sei dirigir um barco. Então eu fui pelo Get Your Guide e peguei um guia lá com uma agência que fazia um passeio de barco pra visitar as cinco ilhas do lugar. E aí, enfim, tinha alimentação também. Eles buscavam no hotel. Então tudo isso, pra mim, foi meio que uma facilidade, né? Eles vêm buscar, te deixam lá no lugar que já é pra sair. E aí já tem as comidas lá, que era típica também da Croácia. E aí você visita lá todas as principais cidades ali, praianas e tudo. Então, pra mim, foi algo que valeu a pena. Eu acho que é algo que dá pra investir quando você quer colocar um dinheiro em algum passeio confortável. Enfim, se você estiver sozinha principalmente, etc.